Música Para impulsionar a luta pela redução da violência no estado, principalmente envolvendo os jovens da periferia, o plano Juventude Viva do governo federal será implementado em sete municípios capixabas. Segundo dados da Secretaria Nacional da Juventude, a cada hora dois jovens negros são assassinados no Brasil. Muitos deles morrem aqui no nosso estado. Prefeitos de sete municípios capixabas assinaram na manhã desta sexta-feira o documento que define estratégias de combate à mortalidade jovem. Inicialmente vão ser destinados 96 milhões de reais para o Espírito Santo. Esse programa do governo federal é muito bem-vindo porque reforça essas ações, já que a tarefa não é apenas do governo, não é apenas das prefeituras, mas junto com o governo federal nós poderemos dar passos para mudar essa realidade aqui no Espírito Santo. Quando se fala no alto índice de homicídios contra jovens no Brasil, o Espírito Santo ocupa o segundo lugar no ranking nacional, perdendo apenas para o Alagoas. O plano Juventude Viva é do governo federal e prioriza 132 municípios brasileiros, que em 2010 concentravam 70% dos homicídios contra jovens negros. A nossa linha de base em cada estado é a taxa de homicídio da juventude negra por 100 mil habitantes e o que nós poderemos conseguir em termos de diminuição dessa faixa é nos próximos dois ou três anos, porque esse, como é um fenômeno multifatorial, a possibilidade de incidir sobre a mudança do indicador também é relativamente mais demorada. No estado, além da capital, o plano vai acontecer nos municípios de Serra, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Linhares e São Mateus, cidades que concentraram 73% dos assassinatos de jovens no Espírito Santo. A assinatura do plano no Palácio Anchieta foi marcada por vaias e intervenções de jovens manifestantes. O ministro Gilberto Carvalho ressaltou que estado e municípios devem ser parceiros na hora de colocar em prática as estratégias proporcionadas pelo plano. Não é um programa que faz um milagre do dia para a noite. É um processo que você, com a vontade política e com recursos, você vai construindo para ir rompendo com essa prisão, com essa prisão, vamos dizer assim, que de alguma forma a gente coloca hoje os jovens negros na nossa periferia. O Fórum Estadual da Juventude Negra promete atuar junto e cobrar a aplicação dos recursos para diminuir ainda mais a segregação racial durante a emancipação do jovem negro. A gente tem que levar em consideração que a implementação requer um compromisso dos governos, do governo estadual, das prefeituras, do governo federal, mas sobretudo tem que garantir a participação da juventude no desenvolvimento do plano. A participação social no plano Juventude Viva é fundamental para a gente conseguir, de fato, tirar essas políticas do papel e transformar a vida desses jovens. A tabela do imposto de renda será corrigida em 4,5%, como anunciou nesta semana a presidente Dilma Rousseff. Com a decisão, a expectativa é de que mais contribuintes tenham que declarar seus rendimentos ao fisco. Sobre esse assunto eu converso agora com o doutor em contabilidade, Valsemiro Nossa. Boa noite, muito obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, eu que agradeço. Por que tantos especialistas têm questionado, têm criticado, na verdade, essa correção de 4,5% na tabela do imposto de renda para 2015? Bom, a correção em si, ela é bem-vinda. Olha, a questão está mais no percentual. Então, se esperava aí que tivesse uma correção maior, mas, novamente, a presidente anunciou somente 4,5%. Como já vem acontecendo desde 2007, né? Desde 2007, a correção anual tem sido de 4,5%. Qual é a crítica em cima disso? É que os percentuais de inflação anual têm sido maior do que 4,5% na maioria dos anos. A previsão do Banco Central para esse ano é de 6,5%. 6,5% é a previsão aí. Só que a correção de 4,5% somente, então, isso não eleva a tabela de imposto de renda a um nível compatível, por exemplo, com os aumentos de salário que o trabalhador tem. Pois é, o que isso acarreta? Eu falei aqui que mais contribuintes devem ter que declarar seus rendimentos ao fisco, apesar dessa correção. Por quê? Vamos explicar isso direitinho. Se formos dizer somente dos 4,5%, isoladamente, na verdade, vamos dizer assim, menos pessoas declarariam. Pois é. Mas se eu faço uma análise dentro de um ano, né? Que as pessoas têm aumento salarial, né? E nós temos aí uma inflação, né? E esse aumento está compatível com a inflação, às vezes acima dessa inflação. Acima até, né? Só que a minha correção da tabela é um pouco menor. Então, o que acontece? Eu passei a ter mais rendimentos e antes eu não pagava imposto de renda. Agora, eu tive um pouquinho mais de rendimentos, mas a tabela não seguiu essa correção, automaticamente eu posso passar a pagar imposto de renda. Ou seja, a gente pensa que vai ter uma redução no número de pessoas, vão ter mais pessoas isentas, mas na verdade acontece o contrário. Acontece o contrário porque não é um fator isolado somente da correção da tabela, você tem correção de salários, né? A gente tem aí, a gente fez uma arte dessa tabela de como é hoje e como vai ficar. Vou pedir para a gente soltar aí e para o senhor explicar um pouquinho como é que fica então. Porque hoje, então, quem recebe até R$ 1.787,77 é isento. Exatamente. Com esses 4,5% de correção, quem recebe até R$ 1.868,22 vai ser isento. Passa a ser isento. Então, o que ocorre? Se esse percentual é corrigido só em 4,5%, seu limite foi para R$ 1.868. Então, uma pessoa que ganhava, por exemplo, R$ 1.600, ela teve um aumento, sei lá, 10%, né? Ela vai aumentar lá um determinado valor, vai subir. Só que aqui só foi 4,5% e ele acaba caindo na tabela. Antes ele não estava, agora ele passa a estar. Entendi. E aí, o que ocorre? Se há uma defasagem na correção da tabela, automaticamente quem ganha menos, há uma tendência de se encaixar na tabela ou até mudar de faixa. Então, ele está em uma faixa de 7,5%. A questão da alíquota, né? Exatamente, as alíquotas. Então, ele está em uma faixa de 7,5%, aí a correção do salário dele subiu 8%, a tabela subiu 4,5%. Ele pode mudar de faixa e passar de 7,5% para 15%, de 15% para 22,5%. Aí ele vai ter que pagar mais. Ou até 27,5%. Então, esse que é o efeito da correção menor na tabela de imposto de renda, é um efeito direto no bolso lá do contribuinte, principalmente do trabalhador. Quem tem duas rendas, então, mais complicado ainda, né? Pode ser pior ainda. Isso complica mais ainda porque você pode ter duas rendas. Em uma das rendas, você está com 7,5%, a outra você está com 15%. De repente, quando você junta as duas, você pode ir para 22,5% ou 27,5%. E isso, vamos dizer assim, essa diferença entre 15% e 27,5% ou 7,5% para 27,5%, você tem que recolher depois lá, quando você faz a declaração de ajuste de imposto de renda. O Ministério da Fazenda informou que a correção em 4,5% da tabela do imposto de renda, ela vai representar uma renúncia fiscal de 5,3 bilhões de reais. Sim. Na verdade, é aquilo que eu estava comentando, né? Se você olhar isoladamente só a correção da tabela, vamos imaginar que não tivesse correção nenhuma. O governo já teria aumentado a sua arrecadação porque as pessoas tiveram aumento de salário e automaticamente está pagando mais imposto de renda. Então, chegou num determinado ponto. Se houve essa correção de 4,5%, opa, essa arrecadação caiu em 5,3%. Mas, certamente, com a inflação, com o aumento de salário das pessoas, o aumento que o governo já teve ou vai ter é muito maior do que 5,3 bilhões de reais. A OAB argumenta que já existe uma defasagem na tabela do imposto de renda de mais de 61%, né? Ante a inflação oficial, até pelo congelamento da tabela, né? Que ficou congelada durante alguns anos, a partir de 1996. E defende, né? Já existe até uma ação no STF que pede que a tabela seja corrigida pela inflação medida pelo IPCA. O senhor concorda com isso? Acha que seria uma solução? O que poderia ser feito para beneficiar os trabalhadores? Perfeito. Eu acho que existe aí esse estudo do Sindifisco, né? Que são os auditores da Receita Federal, onde ele mostra realmente uma defasagem aí hoje em torno de 61%, 62%, agora com mais desse 4,5% aí. Isso nós temos que recuperar em algum momento, porque é uma defasagem que, ou seja, o trabalhador em si está cada vez pagando mais imposto. Então é muito bem-vinda essa ação aí da própria OAB, né? De tentar reverter isso aí e também nós temos alguns projetos já lá no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, discutindo isso. Tem um projeto que é bem interessante, que ele tenta fazer com que a cada ano, né? A tabela fosse corrigida em 5%, mais o percentual médio de aumento dos trabalhadores. Isso de 2015 a 2024, né? De 2015 a 2024, né? Então, isso gera uma recuperação ao longo do tempo. E qualquer recuperação que for feita tem que ser feita escalonada realmente. Porque se você faz isso de uma vez, você quebra o país. Então, automaticamente, você tem que ir fazendo isso de uma forma escalonada, que ao longo dos anos o trabalhador vai recuperando esse potencial, né? De pagar um pouco menos de impostos. E o país, automaticamente, ele vai se recuperando dentro de uma mesma linha. Ok. Valsembril, muito obrigada pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Uma boa noite. Tá certo. Eu que agradeço. A seguir, temperaturas mais baixas no outono aumentam o risco de algumas doenças. A gente volta já. A gente volta já.